Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe uma dupla muito querida da internet, hein? Hoje eu trouxe aqui uma duplinha que está fazendo muito sucesso e que inclusive estão sendo pegos como referências, hein? Tanto para os pais quanto para os adolescentes, o que é muito legal. Então, hoje nós vamos bater um papo aqui com o paizão e a filha. Sejam muito bem-vindos! Obrigado! Muito obrigado pelo convite! Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. É uma satisfação enorme tê-los aqui no canal. Como eu já disse anteriormente, né? Pessoas como vocês, com um blog aí que já está bombando aí. Quantos mil seguidores já, Vanil? A última vez que a gente viu, estava 175, cara. Caramba! E dando oportunidade para um canal de mil e poucos seguidores. Eu agradeço de coração, tá joia? Vamos lá! Todo mundo, eu acho, que tem curiosidade nisso aí. É chamado de paizão e filha. Então, se apresentem e contem mais sobre vocês, pro pessoal, antes da gente começar. E aí? Primeira? Por quê? Bom, oi, gente! Tudo bem? Meu nome é Vanil e o pessoal me chama de paizão, né? Uns me chamam de sogrão, né, Juliana? Mas eu sou o pai da Juliana aqui, ela vai se apresentar também? Oi, gente! Eu sou a Juliana, minha do paizão, da página Paiz Filha. Eu não sei mais o que falar. Na última vez que... Precisa inclusiva nela. É, gente! Na última vez... Na última vez que nós conversamos, eu lembro que a entrada da Juliana, né? Deixando bem claro aqui, contando a história, gente, nós já gravamos um vídeo anterior, né? Isso, paizão! E o negócio deu aí um probleminha no áudio, mas a Juliana já entrou se apresentando assim. E eu sou quem... Como é que é? Eu sou... Como é que é? Meu pai fica fazendo as pegadinhas comigo. Foi assim que ela entrou na apresentação. Eu sou... Eu achei muito legal. E que pegadinhas são essas? Que história é essa, Juliana? Vamos começar. Nossa, gente! Ele fica me dando um susto do nada. Ele aparece do nada, assim. Nossa! Faz cada pegadinha comigo, coloca um bicho de plástico aqui pra me assustar. Um rato de bombrinho. Nossa, cada coisa. Porque o dia desse eu tenho um infarto, né? Vai, maravilha. E ela também tá a mesma coisa comigo, tá? Ela vira e meia e fica dando susto aqui também. Então, por isso, a gente fica gravando os vídeos, né? Fala, vamos lá, vou gravar, né? Aí a gente começou a gravar, um dando susto no outro, um fazendo trollagem com o outro. Sim! E aí a gente começou a publicar no Facebook, aí o pessoal começou a assistir, cara. Começou a assistir, começou a compartilhar. E deu no que deu, né? Hoje estamos chegando aí a quase 176 mil seguidores, né? Eu acho que eles gostaram. Pô! E assim, agora, o blog de vocês, né? A página do Facebook, eu mesmo cheguei até vocês através de umas fotos muito legais, né? Vamos citar elas novamente. Em que a Juliana estava fazendo a selfie e o paizão tá sempre lá assim, aparecendo. Sabe, assim, ó? Só a cabecinha, assim, ó. Deu com jeito, deu com jeito. Eu, creio que eu e várias pessoas, né? Chegaram até vocês, até as páginas, por causa dessas fotos, né? E me conta, foi a partir daí mesmo ou teve um boom antes dessas fotos? Não, foi por causa dessas fotos. Porque toda vez que ela... Um dia ela tirou uma selfie, ela tava tirando e eu fiquei curioso, né? Só coloquei a cabeça assim e eu saí na foto. Aí, quando eu tava vendo essa foto, eu falei, ó, ficou bacana, né? Aí, faltando, eu vou tirar a selfie e eu vou aparecer. E isso foi o que aconteceu. Eu vou tirar a selfie e eu apareci lá de intruso. E ficou tão legal que eu peguei essas fotos, né? E eu publiquei em sequência, né? Essas fotos. E eu coloquei a legenda lá, né? Onde vocês te deram, eu estarei lá. Aí o pessoal começou a curtir isso. O pessoal começou a achar engraçado e, tipo assim, se espelhar nisso também, né? Tipo assim, ó, minha filha tá crescendo, né? Tem que ficar de olho, né? O pai tem que ficar de olho, tem que estar de perto. E isso, cara, foi o pessoal que vem compartilhando. E eu lembro que, por causa dessas fotos assim, eu tinha colocado a legenda, né? Onde ela estiver, eu estarei lá. Aí veio um comentário maldoso, né? O cara colocou assim, né? E na hora do sexo, paizão? Você vai estar lá também? Ah, rapaz, eu fiquei meio revoltado por isso, né? Falei, vou responder ele agora. Falei, não, não vou responder, não. O outro dia eu respondo. Aí ela tava gravando um vídeo agradecendo os comentários, que tá todo mundo cantando ela, né? Falando que ela é bonita e tal, aquela coisa e tal. E eu falei, tá gravando o comentário aí, agradecendo? Ela tá, pai, então eu vou falar de um comentário agora. E eu falei a respeito sobre a hora do sexo, né? E na hora do sexo, o pai vai estar lá? E eu fiz meio que um vídeo assim, dando a resposta pra esse comentário. Aí que bombou de vez, cara. Nossa senhora! Não, e assim, sinceramente, viu? Achei o máximo sua resposta. Obrigado. Eu sou fã de vocês. Eu acompanho a página. Ultimamente, você não tem me visto lá muito, deixando muito comentário, porque agora eu tripliquei minha jornada de trabalho. Mas sempre que eu posso, eu tô ali firme, ali, vendo vocês. E achei muito interessante, muito legal a maneira como o senhor se portou falando. Eu sei lá, se fosse com minha filha, sei não, eu ia ficar assim, ó, tiririga, sabe? Mas achei o máximo, assim, foi muito legal a sua resposta. Não teria uma resposta melhor, né? Porque aquela questão, né? Claro que eu não vou estar presente, mas através dos meus ensinamentos, a pessoa que for a pessoa adequada a estar com ela, com certeza vai ser uma pessoa legal e ela vai ter consciência daquilo quando acontecer, né? Então, assim, muito legal. Achei mesmo, gostei mesmo. Foi jóia. Agora me conta uma coisa. Qual que foi a foto, tá? A real foto da selfie? Que você saiu primeiro sem querer. Que eu vou colocar ela aparecendo aqui. Eu quero que o pessoal veja qual que é a primeira. Foi aquela que ela tava na piscina, né? Com a chácara. Que eu tava tirando selfie, aí eu apareci assim de canto e dei uma olhada, veio com a cara desconfiado. E ficou legal, né? Ela tava tirando a foto dela aqui com uma chácara, né? É. E eu tava até sem camisa, né? Eu passei assim, eu dei aquela olhada, né? Tipo assim, né? Que foto que é essa, né? E saiu essa foto, na foto dela. Então, essa aí não foi montagem. Essa aí foi a real. Então, gente, aí, ó. Vou mostrar pra vocês a foto que o paizão tá falando. É essa foto que tá aparecendo aqui agora no vídeo pra vocês. E eu achei muito legal todas essas fotos, mas uma coisa que eu não deixo de citar, porque eu sou, como se fala, eu sou marqueteiro do canal Pai e Filha, sabe? Doutora, da página de vocês. Já passei pra vários amigos que são pais e tal, né? Aí eu fico falando, gente, o que eu acho mais legal, um dos vídeos, assim, que me mostrou, assim, sei lá, uma forma como nós pais hoje em dia devemos, né? Como que eu vou falar? Não é trabalhar, é dar o exemplo pra nossos filhos, é a filmagem em que a Juliana, né? Eu citando novamente, comprou o próprio guarda-roupa e a penteadeira, né? Lá pra ela maquiar. Eu achei o máximo. Gente, pra vocês que não viram esse vídeo, eu vou deixar o link aqui aparecendo. Vocês vão lá na página Pai e Filha e assistam, pra vocês verem que legal, que exemplo pra nós, tá? Pros pais que estão assistindo aqui. Me conta mais sobre essa filmagem, Juliana. Vai lá. Vou deixar você falar um pouquinho. Ah, desde sempre, eu sempre quis trabalhar, desde pequenininha, falando pros meus pais que eu queria ter o meu próprio dinheiro. Então, tipo, eu amava quando ele ficava as coisas, e eu queria ficar com o meu próprio esforço, sabe? Aí, em dezembro do ano passado, eu consegui trabalhar numa sorveteria. E eu falei assim, ah, meu sonho sempre foi ter uma penteadeira também. Sempre pedia, pedia pros meus pais. Aí, eu falei assim, ah, eu vou jantar dinheiro e vou comprar minha penteadeira, assim, na hora. Já vou dar o dinheiro, paga tudo que eu tô falando em casa. Aí, foi então que juntei o dinheiro, porque meu primeiro salário, principalmente, foi pra minha penteadeira. Eu fiquei muito feliz, muito, por ver que eu tava conquistando minhas próprias coisas, sabe? Aí, mês passado, eu fui, juntei dinheiro, e já tenho ficado no guarda-roupa também. Nossa, e eu me senti todos os casos de medo, meu pai, por fim, e eu chorando, muito felicidade, com ele, eu te dou o fim, então, foi uma coisa muito gratificante. É, gente. E pra você, paizão, como é que é isso? Como que você consegue passar isso pros seus filhos? Me conta, qual que é o segredo? Então, Daniel, é exemplo. Eu dou exemplo pra eles, porque, tipo assim, tudo que eu sonho, né, eu crio uma meta pra poder alcançar. E eles são testemunhas disso, né, porque eu falo, ó, né, eu vou batalhar pra conseguir tal coisa. Aí, eu vou lá, batalho e consigo. Então, tipo assim, eu sempre mostro pra eles que eu não ganho nada de ninguém. Tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, foi com o meu esforço. E eu falo a mesma coisa pra eles, tipo assim, eles já me pediram várias coisas. Ah, pai, compra um telefone pra mim, compra um celular, compra um tênis. E o sonho deles é aquele sonho que tá ali do nosso alcance. Quem é pai sabe disso. Ah, eu quero um iPhone. Pô, eu não tenho condições de um iPhone pra ela. Meu filho, ah, eu quero um tênis de dois mil reais. Eu não vou dar, eu já falei. Eu não vou dar. Eu ensinei pra eles que, tipo assim, eu nunca vou dar o que eles querem. Eu vou dar o que eles precisam. É assim que eu ensino a eles. E se eles querem um tênis de dois mil, trabalha, junta o dinheiro e compra. Porque eu não vou dar. Então, eles fazem isso. Eles arrumam emprego, vai lá e vai juntando dinheirinho, dinheirinho e consegue comprar. E isso da Juliana deu de cedo. Porque tem até um vídeo bem antigo. E a gente deu um coprinho pra ela, um porquinho. E toda moeda que ela te dava, ela colocava lá. Até que ficou cheio e ela quebrou o porquinho e ela foi lá na loja. Foi. Você lembra o que ela faz comprar? De peito. De peito. De peito que derretia chocolate. Uma maquininha de fazer chocolate. Era o sonho dela. E ela juntou moeda por moeda. Juntou dinheiro. E foi tão bonitinha que na hora eu não filmei, né? Ela comprando. Mas ela pegou toda aquela moeda, aquele dinheiro e deu pra operadora de caixa assim, ó. Eu vou pagar. Ela pagando. Tem esse vídeo na página do Facebook? Eu vou procurar, porque é um vídeo bem antigo. Acho que ela tinha sete anos, né? Se não tiver, eu vou postar aí pra vocês na página. Posta. Seria legal. Esse eu não vi, tá vendo? Porque eu tô na dúvida. Eu acho que eu já assisti todos os vídeos. Mas tem muitos ainda que eu não postei. Não, mas que legal. Então, desde pequenininho, já aprendendo a poupar. E o filhão? A gente fala da filha. É conhecido o pai e a filha. E o filhão? A mesma forma. Tipo assim, a mesma educação que eu dei pra ela, né? Eu sempre dei pra ele. Ele foi o primeiro, né? O primogênico. Então, tudo começou com ele. Tanto quando ele queria também um tênis caro. Eu falei que não ia dar. Ele foi lá, trabalhou, juntou dinheirinho. Conseguiu comprar o iPhone que ele queria também. Tem até um vídeo. Quando ele compra o iPhone dele. Ele chega todo contente. Ó, é original, né? O meu é original. Eu comprei. Não foi papai que deu, não. Eu trabalhei e comprei. Eu postei esse vídeo também. Porque ele tava tão feliz em ter conquistado isso. Eu levei ele pra conseguir o emprego. Tirei a carteira profissional. Levei na entrevista. E o salário dele, ele juntou e conseguiu comprar. E tem um vídeo que chamou muita atenção também. Porque ele é louco pra ter uma moto. E ele compra tua moto, cara. Ele chega em casa buzinando, buzinando. E a emoção é tão forte que ele começa a chorar. E ele dá aquele choro. Nossa, cara. É um choro assim que emociona. E ele é do mesmo jeito que a Juliana, cara. Ele quer as coisas. Ele vai lá, batalha, junta o dinheirinho. E consegue realizar os sonhos dele. E vamos aqui agora, uma pergunta. Vanil, hoje em dia, nós temos uma geração de pais que costumam fazer, é o inverso disso que você faz, né? É uma geração de pais que fala assim. Ah, eu não tive, eu vou dar pro meu filho. Tem pais aí, mães que ganham um salário, divide em 20 vezes um celular, porque o filho quer. O que você poderia falar pra esses pais? Qual o seu conselho pra esses pais? E o que você acha que isso pode trazer pra vida? Tanto dos pais quanto dos filhos? Tá, vamos lá, então. Eu fiz um vídeo referente a isso também, que tá no nosso canal. Em fazer as vontades dos filhos, né? Eu também já pensei muito, eu sou humilde, né, cara? Meu pai tinha sete filhos, né? E a gente não tinha nada, a gente não tinha nem brinquedo. A gente brincava com batatinha, fruta, colocava palito de fósforo pra lá que é boizinho. A gente fazia carrinhos com lata de leite. Então, a minha origem é ser bem humilde, eu nunca tive nada. E hoje em dia, ela é testemunha. Eu tenho uma prateleira aqui que é cheia de carrinho. Porque depois que eu fiquei adulto, eu vou realizar meus sonhos agora. Eu vou comprar tudo que eu tinha vontade. Então, eu comprei um monte de carrinho, ninguém mexe com meus carrinhos. Meus carrinhos fica aqui, ninguém mexe. Porque eu comprei pra mim. Mas eu nunca fui de comprar as coisas pra eles. Porque eu penso assim, é claro que eu quero dar o que eles não tiveram, o que eu não tive na minha infância, eu quero dar pra eles. Mas você tem que pensar o seguinte, será que isso vai prejudicar ele futuramente? Porque eu penso assim, as coisas que eu não tive na minha infância, foi o que me tornaram, é quem eu sou hoje. Eu sou assim porque eu não tive facilidade. Como eu sempre falo, eu não dou o peixe pra ela, eu ensino ela a pescar. Então, eu falo pros pais a mesma coisa, meu, não faça a vontade dos seus filhos. Eles têm que saber o valor do não. Eu já dei muito não pra ela, muito não, e dou até hoje. e ela sabe, ela entende por que eu tô dando o não. Então, às vezes, o não é o que vai formar o caráter do seu filho. Não é dando as coisas pra ele. Porque no dia que você não dar, no dia que você não satisfazer a vontade dos seus filhos, ele vai ficar revoltado com você. Ele vai lá e fala, pô, você não quer dar? Então, eu vou lá e pego. Então, meu, você tem que pensar no que você tá criando, entendeu? No que você tá fazendo. Como você tá construindo o caráter do seu filho. Porque o mundo lá fora vai te dar muito não. Então, ela tem que aprender de onde cedo tem um não. Porque ela vai procurar um emprego, vai falar não. Ela vai gostar de alguém, o cara vai falar não. Então, ela vai ter muito não. Então, ela vai se acostumar com os meus não. Não vai querer ser uma criança frustrada quando receber o primeiro não. Ela já sabe. Então, é isso que eu penso. Entendi. E você, Juliana, me conta uma coisa. O que você pretende seguir na sua vida profissional? O que você almeja? Eu queria ser, desde que faz um treino, que é o psicólogo ou investigadora principal. Eu acho muito interessante essa área. Como é que é? Psicóloga ou cortou aqui a sua mão? Investigadora. Investigadora criminal. Sim. Que legal. Você falou uma frase que agora eu, como professor, sinto-me na obrigação de te corrigir. Eu queria, não. Eu quero. Eu vou. Eu vou buscar. Eu vou correr atrás. Seu pai já te ensinou aí, como é que eu falo, né? A fazer a massa do bolo. A pescar, né? Pra você pescar, você tem que ir até lá pra você pescar. Então, não fala assim, eu queria, não. Eu quero, eu vou ser a melhor psicóloga, a melhor investigadora. Concorda, paizão? Pode ser, velho. Pode ser sim. Isso aí. Isso aí. Eu vou conseguir. Como é que é? Eu vou conseguir. Isso, é assim que se fala. E você tá em qual série? Você curta? Eu tô no oitavo ano. Tá no oitavo ano, sim. Foi o carro. Tá novinha ainda. Sim. Sim. Ô, paizão, você aí do seu lado, com a Juliana aparecendo, um monte de urubuzinho voando assim em volta, sabe? de cor e tal. Aqui em casa também não tá diferente, não, sabe? Você gostou de três, não é? Três. Três princesas aqui em casa. Caramba, galera. Rapaz, o negócio aqui tá feio. Não dá pra vocês verem pelo vídeo, mas já tá tudo branco. Aí eu ia perder com uma só. Pois é, né? Temos que cuidar, né, paizão? Não tem jeito, né? Tem. Tem. Com certeza, né? Eu cuido tão bem aqui, né? Pra qualquer um aqui bater na porta e querer levar embora, não. É isso aí. Agora, uma postagem... Tem que merecer. Tem que merecer. Eu já peguei o que eu falei. Eu achei muito legal aquela postagem que você fez, paizão, sobre as regras pra namorar com a minha filha. O final, trazer um filhote dinossauro, né? Aí eu falei, vou usar essa estratégia. Depois eu vi... Você coloca todas as regras lá e como presente um dinossauro. Aí eu vi que apareceu um dinossauro. Que história é essa, rapaz? Você viu, Gerson? A gente estava numa chácara, cara. A gente estava numa chácara lá e bateram no portão e o cara falou assim, meu, meu carro acabou a bateria ali, tem uma pano e teria como levar um carro ali pra fazer uma transferência elétrica, né? De energia pro meu carro voltar pra funcionar. Falei, beleza, leva lá. Aí como foi ver, tinha um dinossauro na carroceria do carro dele, cara. É terrível. Sério, eu vi um dinossauro aqui, cara. Ele, ah, eu animo festa, né, e tal. Estou levando pras crianças ali, a gente vai estar colocando lá. Então, bacana, né? Falei, cara, posso tirar uma foto aí? Falei, pode. Aí aproveitei, eu aproveito a oportunidade, cara. Toda oportunidade que vem, eu fui lá, tirei a foto, um dia vai ser útil isso daqui pra mim e foi. Tá certo, né? Eu já uso uma outra estratégia, sabe? Eu já falei aqui, ó, que pra namorar aqui em casa, né, nós somos cristãos. Então, eu tenho que tentar seguir a palavra de Deus. Mas aí, eu vou puxar pro meu ponto de vista, eu vou jogar lá pro Velho Testamento. O que é que vai acontecer? Todo primeiro namorado que pôr o pé aqui em casa, eu vou sacrificar, entendeu? Pra Deus. Então, assim, eu quero ver quem será o primeiro. Vamos experimentar, né? É, eu também tenho que servir ao sacrifício aí, né? Primeiro, meu menino, meu menino. Não é? Boa, essa daí é boa. Foi legal. Gostou? Tá vendo? E me conta uma coisa, paizão. Paizão, então. E a mãezona? Eu vi que ela andou participando, legal, achei legal demais. Fizeram a foto, então, ao invés de ser o paizão ali. Amanhã... Eu gostei, achei legal. Não, eu acompanho, eu tô falando, eu sou fã do trabalho de vocês. Ela também, ela tá se soltando agora, começando a participar com vocês, ou ela não gosta muito dessa história de aparecer? Como é que é? Bom, na verdade, a gente fazia muito vídeo em ela, né? A gente tem até uma página, o casal do Face, né? Tá no Facebook. E ela também é uma página pra casal. Só que, tipo assim, hoje ela é muito tímida, né? Ela acha, ah, eu tô envelhecendo, ah, eu não tô legal, né? Eu preciso retocar o meu cabelo. Então, aquelas coisas de mulher. Então, hoje, ela assim, ela tá mais tímida. Mas, de vez em quando, ela aparece. Igual aquela foto que eu tirei, eu tava fazendo a selfie pra colocar lá no pai e filha, ela apareceu também. Aí, eu falei, veio a ideia, né? Falei, vamos inverter, né? Vamos fazer as fotos que o casal do Face. Aí, toda vez que eu vou tirar a minha selfie, a mulher tá lá com a cara braba, né? Aquela mulher ciumenta, né? Porque tem muita mulher ciumenta, né? A esposa ciumenta. Então, a gente colocou essa fotinha em homenagem a essas malucas de prantão. Ó, coitado. Cuidado que depois pode, ó, dar problema. Tá olhando. Mas, pelo que eu percebi pelas filmagens, ela parece ser bem extrovertida, como o senhor também, né? Bem tranquila. De boa, né? Não, é de boa. A gente canta, a gente dança. É bacana pra caramba. Mas, ela tem que ficar no dia dela, né? Quando ela não tá no dia dela, ela não quer filmar, não quer tirar foto. Aí, não pode mexer, né? Agora, eu não posso deixar de falar também da filmagem em que o senhor tenta dar uma de dançarino. Como, meu Deus do céu? E os tiktok, né? E aí, é o seguinte. Aí, tem uma sugestão, tá? Assim, um elogio, né? Assim, o senhor, como dançarino, é um ótimo vlogger, é um ótimo criador de conteúdo. Sabe? Eu entendi, eu entendi. Entendi, entendi. Não é? Juliana... Eu tento parar, cara. Eu tento parar de dançar, mas... Ele fica pedindo. Faz, eu vou dançar aquela lá, vamos fazer essa aqui. Ele fica pedindo aí, né? O que ela não pede sorrindo, que eu passo dançando. Não é? Não é? E me conta aqui, Juliana, você também filma, então, as trollagens, né? Filmo. E qual delas que você filmou que eu não tô lembrado de nenhuma que tá lá na página? Você colocou alguma lá? Tem uma que eu falei que eu gostava de menina, não foi? Ela falou que tinha uma menina que tinha pedido ela em namoro. Eu até caí, eu tomei um susto. Foi? Eu fui pegar o celular dela, escorreguei, caí, aí a gente acabou caindo, rolando no chão. Ele derrubou a água, aí ele foi correr. Aí ele foi caindo no chão. Eu ri tanto, mas canto. Ai. Beijo. Eu viro mais pra falar que foi rir. Sugestão, uma brincadeira pra vocês, vocês já viram aquela balinha do Harry Potter? Balinha? É, do Harry Potter? Aquela que tem vários gostos diferentes? Sim. Legal, uma brincadeira legal. Eu tenho um canal de games, eu tenho biogames e diversões. lá eu fiz com a minha sobrinha, ficou muito legal, um joguinho legal pra vocês, ó. Pô, bacana, é bom saber. Vou procurar. Aqui, ó, quer ver? Olha aqui. Deixa eu... Aqui, ó. Legal, que ideia. Existe mesmo? Sim. Olha que legal, bacana. Nossa, achei bem lindo. Vamos saber? Aí, ó, viu? Aí, ó, uma ideia. Vai ser legal, bacana. Tá, vamos lá. Já ficou uma ideia aqui pra vocês, tá? Crédito, canal, biologia e tal, hein? Olha o que é lindo. É o seguinte, vocês têm a página, vamos falar de novo, vocês têm a página do Face, Né? Vocês têm... Aquele dia que nós conversamos anteriormente, vocês citaram um canal do YouTube, mas eu não encontrei. Eu, pra fazer a divulgação. Ah, é... Eu acabei mudando o nome, depois, eu coloquei o canal do Paizão. Canal do Paizão. Canal do Paizão. Tá. É, o canal do Paizão. E você, Juliana, não assiste o canal, não assiste o canal. Ô, Paizão, não assiste o canal. Tá bom, vou colocar o canal do Paizão, aí ficou lá. Canal do Paizão. E a Juliana, tem algum canal? Não. Não? Eu tinha mudada pequena, mas nem... Não, não, acho que só no dente, né? Não, meu Deus do céu. Eu tenho outro canal aqui. Então tá. E, e, qual que é o, o nome da outra página? É O Casal do Face. O Casal do Face. O Casal do Face. E lá tem bastante seguidor, hein? Ali é grande aquela página, hein? Tem 500 mil, não é? Tá chegando a 500. Nossa! Sério, tá? A última vez que eu vi, tava 492 mil. Eu tô bem por fora desse, eu tenho que entrar. Entra lá, pra gostar. Você vai. A gente vai chamar da Casal, né? A gente vai chamar da Casal, então o pessoal curte bastante, se identifica, né? Sim. Eu vi lá, ó, o canal Pai e Filha. Ele é diversão, é humor, né? Pro pessoal, mas também, é, o senhor dá umas dicas lá, legal, né? Utilidade Pública, né? Como fazer algumas coisas, né? Então, aí, é, o último que o senhor fez foi o do lixo, ou teve mais? Assim, a caneca quebrada, né? Do vidro quebrado. Isso, isso. A utilidade Pública, né? Bem, Paizão, e tem também um vídeo da Juliana soletrando. Como é que foi a história desse vídeo? Eu, eu lembro que, é, a gente tinha, uma consulta na clínica, né? E eu tava falando, as modalidades do médico, digamos assim, né? Aí, eu falei pra ela, que eu tinha uma fala e eu tô rindo, né? Ela começou a dar risada, eu falei, não, fala assim, ou eu tô rindo ou larindo ucologista. E, nossa, aí, 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 eu comecei a dar as palavras para ela falar. Fala agora. Ah, muito desculpado. O torrindo ucologista. Não sei. Fala de novo, mais uma vez. O torrindo ucologista. Ó, o torrindo ucologista. O torrindo ucologista. Larindo ucologista. Ó, eu fiz um soletrando, vou dar mais uma ideia. Eu fiz um soletrando que quem errava tinha que rodar aqui. Ah, uma balinha. E pegar uma balinha. Então, assim, eu fiz com a minha cunhada, tá lá no canal também, vou deixar o link aí para quem quiser ver. Vai rachar de rir, ficou muito engraçado. Bacana, legal. Legal. Eu fiz com ela, eu fiz uma com ela, o stop, só que, tipo assim, quem perdesse, tinha que comer ovo cru. E ela comeu. Mesmo? E ela comeu. Mesmo. Para eu entrar para a família do meu sogro, eu tive que tomar dois ovos crus com cerveja. Com cerveja? Nossa! A cara do... É o ano por causa da cerveja ou dos ovos? É o caso dos ovos mesmo. A cerveja até é redonda. A cerveja até eu levo. Aí, ó, outra estratégia aí, ó, viu? Para nós, né, futuros sogros, que é entrar para a família dois ovos crus com cerveja. Quero ver. Eu escrevo. Verdade, mas o ovo eu vou enterrar primeiro, vou deixar o ovo enterrado, aí no dia eu desenterro o ovo, aí ele vai, aí toma. Aí sim, aí pode entrar para a família. Que dojo! E dentro da barriga da jumenta ainda. Colocar na barriga da jumenta ainda, enterrar. Aí, ó, já fica o recado, já está dado, né, mais que explicado para quem quiser, né, se engraçar, né, então, já fica atento, fica atento. Bem, é o seguinte, paizão, hoje, justamente hoje, é o dia das crianças, certo? E, nós vamos fazer o seguinte, eu gostaria que o senhor, né, e a Juliana, dissessem alguma coisa para os pais, né, e para as crianças, então, que estão assistindo o nosso vídeo hoje. com o que você deixaria de mensagem hoje para os pais e também para as crianças? Então, a minha mensagem é que vocês, crianças, tá, tenham um excelente dia das crianças, aproveitem, tá, hoje é o dia de vocês, hoje vocês podem comer doce, hoje vocês podem brincar, hoje você pode até ganhar brinquedo, mas se não ganhar brinquedo, não fique triste, tá, peça para o seu pai te levar no parquinho, peça para jogar bola, peça para jogar dama, pede para inventar brincadeiras para vocês, tá, nem todo mundo, às vezes, ganha presente, tá, mas dá para brincar e aproveitar o dia do mesmo jeitinho, tá bom? E vocês que são pais, tá, aproveitem o dia das crianças com os filhos, não é com os amigos não, tá, porque é feriado, ah, eu vou para jogar bola, eu vou fazer um churrasco, não, hoje é dia das crianças, hoje não é dia dos pais, tá, nem dia dos adultos, então você que é pai, você que é mãe, pega seu filho, pega sua filha e dê esse dia para eles, aproveitem juntos, tá, o dia é deles, não é seu ou não? E eu quero dizer igualmente do meu pai, feliz dia das crianças para vocês, e que vocês não queiram crescer rápido, gente, porque vai chegar a fase de vocês, vai, vocês vão passar por muita coisa, e aproveitem do jeitinho de vocês, gente, vocês têm muita coisa para fazer ainda, muita aventura para viver, para brincar, e chamam o pai de vocês, vocês que são pais, dá mais atenção para as suas crianças, porque às vezes elas estão tristes, estão sozinhas, não tem muita atenção de vocês, porque estão com muito trabalho, e hoje é o dia delas, de vocês ficarem com elas, aproveitar o filho que vocês têm, vocês não pediram tanto para Deus uma criança, e aí, vamos lá cuidar delas, fazer o dia delas inesquecível, gente. Pô, então, parabéns, isso aí, legal, ouviram, né, pais, mães, o dia das crianças, não é o dia da pesca, nem o dia do churrasco, nem o dia, né, de beber, de sair com o amigo, é o dia das crianças, então vamos fazer que o dia delas seja realmente delas, e que essas crianças se sintam queridas, então assim, gente, vocês gostariam de falar mais alguma coisa, contar mais alguma história, e aí? Eu já estou com a corda? Ah, eu só queria agradecer a todo mundo que segue a gente, e para as pessoas não pegarem confesado com o filho de vocês, e a criança sempre ouveu o conselho dos pais de vocês, porque, por mais que a gente pense que eles estão errados, no fundo, eles têm que voltar certo, gente, e eles só querem com o seu tempo das contas, então sempre obedeçam seus pais, escutem os conselhos, quando eles falarem não faz isso, vocês não fazem, quando falarem, não, pode fazer isso, eu deixo, aí vocês fazem, gente, sempre prestando muita atenção, porque, querendo ou não, eles sabem de tudo, 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 e que eles já passaram por isso, então, se eles estão falando é algo que eles saibam, não sofrem falar, então sempre obedeçam eles, gente. Exatamente, eu queria dizer também que, tipo assim, alguns pais, a grande maioria, eu digo assim, que, às vezes, fazem a vontade dos filhos, os filhos, com medo dos filhos deixarem de amar ele, pô, se eu não fizer a vontade do meu filho, meu filho vai parar de falar comigo, olha o pensamento dele, a minha filha, eu falo tanto não, fala ou não fala? Eu falo muito não para ela, mas muito mesmo, e olha como que a gente é, a gente tem essa dinâmica, a gente é parceiro, a gente está sempre dando risada, sempre por então, ela não vai se afastar de mim, por eu falar não, né, esses não que eu estou dando para ela, é por bem dar, lá na frente ela vai entender, eu sempre falo, lá na frente você vai entender porque eu estou te falando não, hoje eu vou explicar para você, porque eu estou falando não, você não vai entender, né, por mais que eu fale para você, você não vai entender, você vai ficar picuda, você vai entrar para o seu quarto, vai ficar ali triste, mas quando você estiver maior, você vai entender o motivo dos não, então pai e mãe, aprendam a falar não para os seus filhos, tá, eduque, porque a vida aqui fora é cruel, ela não faz carinho, tá, a vida é dura, ela não vai cuidar da mesma maneira que você está cuidando do seu filho dentro de casa, o mundo lá fora é terrível, então prepare o seu filho para o mundo lá fora, é assim que eu faço com ela, está dando certo? É isso, né gente, nossa que legal, então gostaria de agradecer novamente, né, a oportunidade que vocês me deram da gente bater esse papo, aí, muito legal, peço a todos que estão assistindo esse vídeo, aí, que além de levar em consideração, aí, esse, essas orientações, aí, do paizão, que tem sido, aí, um paizão para muitos na internet, também, não é só seu não, viu, Juliana, acabou a exclusividade, agora é da galera, tá, o paizão, então, pessoal, sigam lá, ó, o canal, canal do paizão no YouTube, vamos, vamos bombar lá também, para quem não conhece, tá certo? Página do Face, tem também o casal do Face, que é o paizão, com a mãezona, vamos falar dessa forma, tá certo? Tá? E, tem a página, pai e filha, para vocês que não conhecem, eu sugiro a todos, que dê um pulinho lá, conheçam, que vai ser gratificante, para vocês, eu dou risada, eu aprendo, eu, é, é muita coisa legal lá, tá? tá? Então, vai ficar o link aqui, para vocês, na descrição do vídeo, tá certo? E, vamos dar uma força, vamos bombar também, o YouTube do paizão, combinado? Gente, muito obrigado, pelo carinho, tá? E, sempre que vocês quiserem, o canal é de vocês, tá, agora? Obrigado, Daniela, forte abraço, viu? Abraço, gente, muito obrigado, então, a todos que assistiram, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.